Oi, eu sou a Mari, bem-vindos ao Beleza e Bem-Estar. No programa da semana é um especial de Páscoa e estou eu aqui, maquiada de coelhinha da Páscoa. Então, vem comigo aprender a fazer essa maquiagem muito fofinha, para divertir você e toda a sua família. Uma super dica para vocês, quer aprender a fazer uma linda orelhinha e luvinhas de coelhinho, assista ao canal Ateliê Terrati no Youtube, que ela vai estar ensinando passo a passo bonitinho para vocês fazerem. Então, sem mais demoras, vamos lá ver como foi que eu fiz essa maquiagem. Ateliê Terrati Então, vamos começar essa maquiagem de coelhinha. Eu já estou com a minha sobrancelha pronta e eu já passei base na minha pele para adiantar, para não ficar muito longo. E a gente vai começar fazendo o olho. Aqui no cócavo, a gente vai estar passando um marronzinho, tá? Dessa maneira Com um pincelzinho de esfumar, que é bem fofinho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou estar fazendo a marcação do côncavo, o côncavo é esse fundinho aqui do olho que a gente sente entre o ossinho e o olho da gente. Fiz a marcação do côncavo, eu vou vir com um tom de rosa, você pode estar usando um blush, bem rosinha, a cor que você tiver que seja bem rosinha e vou vir em cima desse marrom, dessa maneira. Tchau. 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 Eu vou estar vindo no centro, ele é um tom de rosa, só que metalizado, pra gente dar um brilho no olho, bem no centro do olho. É bom as beiradas, você pode estar esfumando o dedo ou você pode estar esfumando o próprio pincel, o importante é que o centro está concentrado e as beiradas estão mais suavizadas. Agora vou pegar uma cor bem clarinha e com o dedo mesmo eu vou pôr aqui no centro pra dar uma iluminada. Dessa maneira. Agora vou voltar com o marrom e vou aplicar um pouco mais de marrom no canto do olho. dessa maneira. Isso. Agora vou estar pegando esse pincel que é bem fininho, que é o pincel de fazer delineador. vou estar usando um delineador em gel, você pode estar usando o líquido também, não tem problema. Eu não estou fazendo um delineado. Agora vou pegar um pouco mais de marrom nas um dosis. Eu vou pegar um pouco mais de marrom. Eu vou pegar esse pincel. Agora vou pegar o meu zin. Mostra de marrom em gelo. E aí Assim, agora a gente vai puxar um gatinho, mas ele não vai ser um gatinho muito grande, vai ser um gatinho mais pequeno, vai ser um gatinho pequeno, dessa maneira. Assim, é um mini gatinho. Assim, agora a gente vai fazer a parte de baixo do olho, a gente vai estar usando o branco, você pode estar usando o lápis branco, o jumbo branco, o crawl branco, tá? E aí a gente vai estar fazendo essa parte de baixo do olho toda de branco. Eu vou usar o crawl, tá? Mas vocês podem estar fazendo com o lápis mesmo. E aí E aí E aí E aí E aí Isso a gente vai dar o efeito de aumentar um pouco o olho. Com o plano delineado desse número. E aí 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 E assim ficou pronto. 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 E as chances de ter algum tipo de ação anérgica são bem menores. E assim ficou pronto. 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 E aí 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 Voltamos, viu só como foi rapidinho? A parte de baixo eu deixei branca também. A parte de cima dos lábios eu vou fazer rosinha com o batomzinho. Vamos lá. 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 Dessa maneira. Vamos lá. 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 Terminando a boquinha. Vai terminar lidando a boquinha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Desse jeito. E o narizinho eu vou fazer assim, ó. Vamos fazer o nariz mais rosadinho, primeiro. Ó, o próprio batom rosinha eu vou passar no meu dedo. E vou fazer o narizinho rosado. Um rosado bem suave. Um rosado bem suave. Um rosado bem suave. Desse mesmo. Agora eu vou vir com o delineador e vou desenhar o narizinho. Agora eu vou desenhar o narizinho. 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 E está pronta a nossa maquiagem de coelhinha. Agora falta só uma coisinha para dar um toque muito especial. Pronto. Agora estou completa uma coelhinha. Gente, espero que vocês tenham gostado. O programa dessa semana foi um programa para divertir. Faça, divirta sua família. Faça nas suas crianças que elas vão amar. E passar a Páscoa de coelhinha da Páscoa. Então, gente. Feliz Páscoa para vocês. E até semana que vem. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.